E acaba de ser lançado no salão da Intermote 2016, a Vestron 650 2017. A aparência dela foi copiada descaradamente da irmã mais velha e mais nova, a Vestron 1000. Vamos ver o que há de novo na motoca. O escapamento está mais leve e mais baixo, então melhora um pouquinho só a questão do centro de gravidade, abaixou um pouco. O quadro teve ligeiras alterações, mas mais não, somente na parte do bagageiro, que também copiou o bagageiro da irmã mais velha. Mais velha não, maior, que ela é mais nova. A moto está com novas rodas, agora na minha opinião ela está muito mais bonita que aqueles três aves, que dá uma aparência de fragilidade. Segundo a Suzuki, essas rodas estão mais leves e os pneus permanecem as mesmas porcarias, de mesma medida. O tanque de combustível voltou a ser de aço. O modelo anterior era de plástico e agora o tanque está mais estreito. Então vai melhorar um pouquinho a questão da pilotagem de pé. A capacidade permaneceu a mesma, certo? E foram eliminadas aquelas abas plásticas do tanque. Então como o tanque agora é de aço, as pessoas que têm aquelas bolsinhas adesivas, adesivas não, curima no tanque, podem voltar a sorrir. A moto agora vem com controle de tração, que é um sistema bem celebrado. Diante do modelo de mil cilindradas. O motor agora conta com um sistema chamado Low RPM. Que bicho que é esse? A rotação da marcha lenta é bem baixa, certo? E quando você aciona a embreagem, ela volta para uma rotação de marcha lenta normal. E aí a moto pode sair sem engasgar. Porque se mantivesse aquela rotação, a marcha lenta muito baixa, qualquer deslize poderia apagar a moto. E outra vantagem desse sistema é que o engate fica mais suave. Porque na hora que você engata, se aciona a embreagem e engata, a rotação está bem mais baixa que a marcha lenta normal, digamos assim. Isso reduz a questão de consumo e a emissão de gases também. O motor de arranque agora é inteligente. Que bicho que é esse? O botãozinho agora você só trisca nele, só encosta nele e ele vai desacoplar na hora que realmente der a partida. Então, o sistema é diferente, como se fosse automático. Agora, ambas versões vêm com o bico de pato, certo? Que foi inventado pela Suzuki na saudosa BR, que era uma baixa de uma monocilíndrica. Vamos colar mais aqui. A questão do painel, o painel está novo, está bem semelhante ao modelo 1000. E as informações são as mesmas, que são muitas, do painel anterior. A única coisa que foi acrescentada é a questão da tensão da bateria. Se ela está muito tensa ou se não está. E as luzes agora do painel são de LED. Do painel também, agora o ajuste, o setup, a seleção do painel agora é da maneira tradicional, semelhante à maioria das motos. Que no modelo anterior era bem ruinzinho. A moto agora possui carregador para celular. O modelo XT vem com um novo protetor de motor, que parece que é de plástico, não sei ainda. E o farol, o farol mudou. Não só a questão visual. O farol do modelo anterior e da primeira versão, era como se fosse dois faróis. Então, eram duas lâmpadas, dois globos ópticos, e eles funcionavam simultaneamente. Ou seja, em luz baixa, os dois funcionavam em luz baixa, e em luz alta, os dois funcionavam em luz alta. Esse modelo novo agora não, são dois faróis, só que não funcionam simultaneamente. O de baixo é o farol baixo, certo? E quando você aciona o farol alto, ele liga o farol alto, mas permanece o farol baixo. Então, dessa maneira, alguns veículos já utilizam dessa maneira, a amplitude de iluminação fica muito maior. Não sei se vocês já repararam, mas quando você liga o farol alto, próximo do veículo, você não enxerga, só enxerga mais para frente. E com essas luzes simultâneas, e a baixa e a alta acesa, o campo de visão fica maior. Agora, nas nádegas da moto agora também, conta com lâmpada de LED, certo? E o motor, suspensão e dimensões, o motor tiveram poucas, apenas alguns ajustezinhos e tal. Suspensão, dimensões e distância entre eles permanece a mesma. E a moto ficou incrível, um quilo mais leve. Então, deve andar demais da conta, certo? Vamos ver se eu tenho mais observações. Então, essas foram as alterações muito bem-vindas para a Vestron 2017. A moto permanece basicamente com o mesmo conceito desde o primeiro modelo. Ela não é muito apta para o off-road mais bravo, privilegia conforto, ergonometria, e agora tiveram essas alterações, essas modernizações aí, que são muito bem-vindas. E não há previsão de vinda para o Brasil. Imagina-se que, enquanto tiver o modelo anterior, eles não vão coexistir. Mas eu acho que, em um curto período de tempo, o modelo de 2017 é capaz de desembarcar por aqui. Ok? Uau, 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 Uau. Amém.